Onde ela chega, ela se destaca, mesmo que ela não conheça ninguém, ela vai se destacar naquele meio ali, seja por mulheres, pra querer ser amiga, ou pra se inspirar nela, enfim, estar perto, ou até no meio dos boyzinhos ali, se destacando e chamando atenção, ela é diferente, ela é popular, e nós não estamos falando daquela popularidade da época de escola, né, a palavra remete muito a essa ideia daquela mulher metida que passa no corredor e todo mundo olha pra ela, Quando a gente cresce é o contrário disso, né, popularidade não tem a ver com soberba, tem a ver com chegar, chegando e ser vista por todo mundo que está ali. Letícia, isso é possível? Isso é possível, se você ficar até o final, você vai acabar o vídeo já nesse mood. Amiga, estou de volta, muito prazer, seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a ECC Cato, sigo gripada? Sigo gripada, mas vamos usar essa gripe ao meu favor. Cada tosse um like, se eu tossir, você dá like, se eu tossir de novo, outra pessoa dá like, por aí vai, fechou? Mentira. Se inscreve no canal aí, mulher, pelo amor de Deus, e eu já tô na pegada aqui, ó, nos 2000, com a minha regatinha, na minha época era Malve. Vocês são dessa época? Que a gente comprava Malve? O que que aconteceu com a Malve, gente? Bora pro Insta, eu tenho uma linha de maquiagem dermocosmética perfeita, estou usando tudo, ó. Brown Power, que é gel de sobrancelha, com noxidil pra sua sobrancelha crescer. Gloss de milhões, com ácido hialurônico e vitamina E, e uma Bruna... Bruna? Bruma iluminadora que se chama Glow Girl, por isso que eu tô com essa pele de milhões, bem iluminada, ela também trata a sua pele, é isso. Mulheres da nova geração, segura aqui na minha mão e vem. No próximo vídeo, tenho certeza que o meu produtinho estará aí na sua casa, não tenho dúvidas disso. Posso que me marque pra eu te repostar e a gente ser amiga. Fechou? Fechou? Bora. Quatro segredos pra ser uma mulher popular, vista por todo mundo. Em primeiríssimo lugar, tenha uma peça de destaque no seu look. Letícia, do que que você tá falando? Você já não falou no vídeo passado, negócio de alfaia tari, bluá? Não é isso. Peça de destaque no seu look é aquela peça que está super in no momento. Olha só, uma vez eu fui na padaria, eu moro em Vitória, Espírito Santo, de onde você é? Comenta aqui. Eu fui na padaria e aí eu tava indo fazer um trabalho, né? Eu sou blogueira. Onde eu saio, gente, eu tô assim, com alguma peça do momento ou alguma peça que se destaque, enfim, alguma estética que eu quero comunicar voltada pra moda. Eu tava indo fazer um trabalho e aí eu fui na padaria, eu tava com um look. Vamos ver se eu acho ele aqui, que é um blazer xadrez. O look é da marca Ui, marca da minha amiga, maravilhosa. E aí eu encontrei uma outra amiga minha nessa padaria e essa minha amiga falou assim, nossa, meu amigo de São Paulo bateu o olho em você e falou assim, essa menina é diferente, o que que ela faz? O que que eu faço? Sou blogueira, óbvio, porque meu look era totalmente blogueira. Então assim, o que você quer comunicar naquele ambiente? Você precisa de uma peça de destaque onde a pessoa bata o olho e fala, nossa, essa mulher é diferente, olha o blazer dela que diferente. Nossa, olha o cabelo dela que lindo, esse babyliss diferente. Olha esse sapato com uma estética super moderna. Alguma coisa tem que ter, você não precisa do look inteiro, mas alguma coisa de destaque tem que ter. Quando você chega, quem chega primeiro é o que você está vestindo. E você, mulher, sabe muito bem disso, porque a gente repara nisso até nos homens. E aí vai de você, né amiga, quer aparecer o quê? Mais espriguete? Vai com tudo, não tem problema. Você quer chamar a atenção dos boys? Ah, eu tô solteira, hoje eu quero ser destacada no mundo masculino. Vai num look mais sexy. Ah, eu tô indo pra uma empresa. Vai de girlboss. Ah, eu tô indo pra um eventinho. Vai na estética que você quer comunicar. É importante você saber exatamente o que você quer passar, senão você vira... Tem uma expressão que minha amiga usa muito. Uma colcha de retalhos, você tenta colocar um monte de pecinha em você e não se encontra, acaba não sendo nada. Mas você pode sim ser várias coisas, tá? Desde que você saiba comunicar exatamente quem é você dentro daquela coisa, dentro daquele look, dentro daquela estética. Combinado? Combinado. Vambora. Segundo segredo pra você chegar e ser popular é a segurança. Ninguém segura uma mulher segura, já dizia quem? Alguma blogueira que eu não me lembro o nome. Mas a segurança que você passa num lugar quando você chega, a postura, o tom de voz, o olhar e lembrem. Não tem a ver com soberba. Coloca o sorriso no rosto, cumprimenta todo mundo. Nessa etapa, nesse segredo dois, mulheres tímidas estão desprivilegiadas. Sim, a gente precisa tratar essa timidez sua, inclusive se você quiser algum vídeo com dicas sobre, comenta aqui embaixo. Mas as mulheres tímidas vão ter sim uma dificuldade em passar essa segurança. Mas tudo nessa vida é treinável, ajustável, eu sei que você vai conseguir. Agora, se você não tem essa timidez, né? Ou tem menos timidez que não te trava, tenta chegar nos lugares com muita postura, um sorriso no rosto, comunicando bem, olhando nos olhos. Isso faz toda a diferença. Esse tom de voz, ó, você pode falar assim, bem baixinho. Ou você pode falar assim, com essa postura, essa coisa, gesticulando. Não exagera pra não pagar de maluca, mas é melhor pagar de maluca e ser visto do que ninguém te enxergar. Ó o like. Terceiro segredo, vou ser cancelado talvez por uma parte da sociedade, mas sei que vocês me amam e nem sempre a gente precisa concordar em tudo. Mas o terceiro segredo é glamour na make. Letícia, estou num ambiente, tem uma mulher maquiada e uma mulher que não está maquiada. A mulher maquiada vai chamar mais atenção que a mulher não maquiada? Sim, vai chamar mais atenção. Porque a maquiagem não é pra te transformar em outra mulher, mas é pra elevar ainda mais a sua beleza. Então você vai fazer aquela makezinha, nem que seja um corretivozinho, gente, pra ficar com ar de serenidade, sabe? Quando eu não tô de maquiagem, as pessoas perguntam se eu tô doente, inclusive. Alguém mais passa por isso ou sou só eu? Like. Ao mesmo tempo que a maquiagem pode trazer uma estética bem, assim, inferiorizada, do tipo, nossa, que mulher bagaceira. Porque é assim, né, gente? Eu não posso falar nada aqui, mas esses são os comentários na vida real. Nossa, olha que brega, olha que bagaceira, olha que isso, olha que aquilo, olha aquela mulher montada demais. A maquiagem pode te trazer isso, mas aí não é a make glamour. A make glamour é aquela make, né, que eu sempre falo com vocês, que é uma coisa mais clean. O glow, você usa a bruma da Letícia Secato, olha que perfeição. Minha filha, eu vou até passar um pouco. Passou aqui, ó, cara da riqueza. Tenta, mulher. Quem já maquia, se tu vai concordar, eu sei, comenta aqui embaixo. Mas quem ainda não maquia, é... Tenta. Inclusive, mulheres que arrasaram no último vídeo, olha o comentário de vocês aparecendo aqui na tela. Eu amei, comentei mais e mais e mais. Vou escolher um comentário pra premiar, como eu sempre escolho. E eu quero que você apareça no próximo vídeo aqui em cima, porque são mulheres maravilhosas, empoderadas, fortes e populares, porque estão aparecendo no meu vídeo. Quarto e último passo, esse é um passo... Eita, like. Trinta likes só aqui. Quarto e último passo, use um perfume icônico. Quando você chega, seu cheiro chega junto. Letícia, o que é um perfume icônico? É um perfume importado? Um perfume caro? Um perfume chique? Sim. O que você vai fazer com isso? Não sei. Ou você investe dinheiro, ou você procura um contrativo muito bom. Se quiserem, posso trazer um vídeo só de perfumes icônicos. O que eu mais estou usando no momento é o Idoli, da Lancome. Gosto muito de La Vie est Belle, mas não estou usando tanto. E o Her, da Burberry. O Her, da Burberry, pra mim, é o mais top dos tops dos tops. Ele não entra, eu acho, na lista de perfumes icônicos, porque sim, existe uma lista de perfumes icônicos. Mas ele é perfeito e maravilhoso. Não precisa ser o perfume da rainha da Inglaterra. Mas é um perfume que as pessoas têm essa sensação. Geralmente, você vai encontrar isso em essências que são de perfumes importados, tá? Comenta aqui embaixo qual perfume você usa e eu vou responder se eu gosto ou não. E decide qual vai ser o próximo vídeo, tá? Porque aqui quem manda é você. Bora ser popular? Bora. Fui. Um beijo. Tchau. Tchau.